Eu quero o grito, eu quero o grito, eu quero o grito com vocês, vá aqui! Eu quero o grito, eu quero o grito! Eu quero o grito! Eu quero o grito, eu quero o grito! Eu quero o grito, eu quero o grito, eu quero o grito! Eu quero o grito, eu quero o grito, eu quero o grito! Eu quero o grito, eu quero o grito!